Tricotar na nativa, tricotando! Fala meus jovens! Olá! Cestou jovens! Cestou! Graças a Deus! Com S de... Cestou! Cerveja não, não é de S de cerveja não? Eu já tô pensando em coisa errada já. S de sushi! Sushi, isso! Eu gostaria de comer um sushizão. Com cerveja, quer dizer, não, tira de cerveja. Mas gosta de uma cerveja, hein? Eita, não é lá em casa. Não pensou que mistureba, hein? Não tira a cerveja da boca. Vixe, eu gosto das duas coisas mais juntas. É, eu acho que não faz bem. Ah, acho que não dá, né? Tem que ser com saquê. Isso, exatamente. Saquê que eles tomam, né? Saquê vem do arroz. Até hoje na minha vida, eu nunca comi uma comida japonesa de verdade, sabe? Ou do restaurante japonês, assim, sabe? Eu tô passada, como não? Não, porque o pessoal fala, falam assim que tipo, o japonês de churrascaria que você encontra assim, porque eu já comi japonês de churrascaria de tipo, de rodovia. Entendeu? Não, é diferente. Falam que é diferente, entendeu? Eu não gostei. Eu comi ostra no japonês. Nossa senhora, que negócio horrível, ostra. Ah, eu como tudo que tem direito. Tem tudo, tem tudo. Com tudo. Quem aí não gosta? Eu acho sensacional, com shoyu, assim, ó, nossa. É mesmo, jovem? Nossa senhora, vamos parar, pelo amor de Deus. Eu vou levar polidora. Vamos. Caraca, jovens. Tem uns lugares bons aqui. Não, lembrei, acabou meu Sodexo. Ah, e deixa pro mês que vem. Ô jovem, mas caiu agora. Mas já acabou. Mercado tá caro, né? Não, meu vale não dura nada. Eu também não. Passa a compra lá de casa e acabou. Tem que desligar esse aspirador de dinheiro aí que tá aí na conta, né, Jó? Ô louco. Ô louco. Caiu o dinheiro, já some? Que isso? Ô turma, é o seguinte, hoje no nosso Tricotando, a gente traz um assunto aqui que o pessoal comentou bastante nas redes sociais. Não sei se vocês já ouviram falar do Bruno Gagliasso. Sim. Claro, ator. Exato. E aconteceu uma coisa inusitada com ele, entendeu? Do nada, ele tava fazendo uma entrevista, né, pra um canal do YouTube. Inclusive, a esposa dele, né, a Giovana, também tava lá, né, Nath? Giovana Elbank. Eu adoro ela. Meia bonita, né? Maravilhosa. Maravilhosa, entendeu? É isso. Ela tem um canal, né, que é o Jó. E ela fica amores do Jó. É, sim. Enfim, ele tava lá fazendo sua entrevista, tal, conversando, papapá, e do nada, do nada, acontece uma coisa com ele. O quê? Ele fala assim, uuuh, rapaz, eu tenho que dar uma saídinha. Eu vi isso aí. Tem que dar uma saídinha. Mas por que você dá uma saídinha, assim, tal, tal? Não, é porque eu acho que eu caguei nas calças. Deu ruim pra ele. Ele saiu da entrevista. Sim, só que eu vou colocar o áudio aqui pra todo mundo ouvir, tá? Como que foi o episódio, ó. Vamos lá. É o seguinte, é, normalmente, quando a gente vai nos videocasts e podcasts, tira o fone. Acho que eu caguei nas calças. Coitado, meu Deus. Tá vendo? Mudada. Ô, meu Deus, coitado. Começaram com a risada. É só uma risada, né? Ai, eu tô rindo de nervoso. É, a risada deve ser mais lame. Será que tem calça pra ele? Uma nova? Tá vendo? Vê se tem uma calça pra ele no camarim, uma cueca. Não é possível, gente. Uma cueca. Por que ele faz isso? Enfim, aconteceu isso aí com o gagueaço, entendeu? Imagina só você lá, aqui na Nativa, jovem. A gente tá falando aqui. Ô, jovem, segura aí que eu vou no banheiro. Acho que eu caguei nas calças. Ah, pode acontecer, velho. Você já pensou? Pode acontecer. Não pode? Claro que pode. A gente tá sujeito a isso. Exatamente. Ficar com dor de barriga no meio do programa. Entendeu? Ainda mais quando a gente tá nervoso por alguma coisa, alguma coisa do tipo. Ah, sim. Muitas vezes a gente se sente mal, entendeu? Com certeza. É verdade. Então ele falou que ele se sentiu mal no programa e aconteceu esse episódio com ele, etc e tal. O que a gente quer perguntar pra vocês, nativeiros? É o seguinte. Dígeles. A pergunta de hoje é, se você, o que você fez com pressa e que não deu certo? Por que eu tô perguntando isso aí? Porque o gagueaço, ele tava numa viagem, né, o Nat? Então, ele tinha vindo de um trabalho, eu não sei se ele tava em São Paulo ou no Rio, mas ele tava em algum outro lugar, porque ele tá gravando uma série pra Netflix. E aí ele pediu pra cancelarem o voo dele, porque ele precisava dormir pelo menos quatro horas, porque ele ia vir direto. Ele não tinha dormido, tinha madrugado. Aí ele falou assim, ah, nem avisou ninguém. Pediram, cancela meu voo e mais tarde eu vou. Dormiu quatro horas, chegou, já foi gravar o podcast. Imagina só. Então, ele tava dormindo, provavelmente não tinha ido ao banheiro. Exato. Na hora que chegou lá, se cagou nas calças. É normal, normal. Fez as coisas na correria e não deu certo. Eu acho, né, não sei, eu tô supondo, né. Não, a gente supõe isso aí, porque faz sentido, entendeu? Foi o que ele disse. Ele ficou na correria, tal, 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 por fim não conseguiu fazer suas necessidades. A gente esquece, né? Quando a gente tá na correria, a gente esquece de comer, a gente esquece de ir no banheiro fazer xixi, esquece de beber água e esquece de ir no banheiro também fazer número dois. Exato. Ou, às vezes, ele também foi tentar soltar um torpedo silencioso, entendeu? Um silencioso, por fim, opa. Foi silencioso, porém mortal, né? É, entendeu? Pode ter comido alguma coisa que não fez bem. Sim, também. Também. Tem mil coisas aí. Inúmeras razões. Inúmeras razões. Exatamente. Então, é aquele ditado, né, jovens? Mas a pressa é inimiga da perfeição. Eu tô lembrando aqui, teve um dia, eu cheguei na rádio atrasado. Eu tinha pedágio no dia, tá? Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo a gente, geralmente a gente leva um texto, né? Com o texto lá da ação do cliente, tá? De um tendo atacado, das acetintas, enfim. Tem um texto lá, com as promoções, com o que a gente vai falar. Uma base, né? Exatamente. E aí, eu cheguei atrasado. Olha só como a pressa é inimiga da perfeição, né? É mesmo. Cheguei atrasado e tal, peguei tudo rapidão, não sei o quê. E saímos, né, pra ação. E aí, eu esqueci o texto, cara. Ih, jovem. É, esqueci o texto. Falei, puxa vida, olha só, né? Cheguei todo afobado, apressado e esqueci o texto. Aí, eu tive que voltar. Eu me dei conta do texto quando eu tava descendo aqui a rua da Havan, aqui, ó, essa avenida aqui. Sim. Falei, putz, o texto. E aí? Tem que voltar. Nossa, aí você voltou. Ah, mas não tinha como pedir foto? Atrasei mais ainda. Falei, ah, já estamos aqui, vamos voltar. Aí, eu voltei, peguei o texto, enfim. Putz. Era mais fácil ter pedido uma foto. É a pressa, né? Então, mas, ó, você imagina só, era um sábado de manhãzinha. Não ia ter ninguém aqui. Cedo, não ia ter, não. Não fica ninguém lá na sala de promoção. Não. Era mais fácil voltar mesmo. Não tem que fazer, vamos voltar, né? É isso. Putz. Outra coisa, só mais um. Não, jovem, pode voltar quando você quiser. Fica à vontade, jovem. Sinta-se em casa. Talvez eu fui no shopping, né? Comprar uma camiseta, tal. Quer uma cervejinha também? Quer? Eu aceito a noite, jovem. Depois do horário, eu aceito. Hoje é dia, né? Hoje é, sexta-feira. Eu fui comprar uma roupa, tal, no shopping, aí eu tava com pressa, eu sei lá, eu tinha algum compromisso, que eu não lembro qual. Ah. Aí eu comprei uma roupa, tal, falei, ah, nem vou provar, porque eu tô com pressa. Saí da loja lá, fui embora pra outro compromisso, aí quando eu fui provar a roupa lá, depois quando eu cheguei em casa, não servia a roupa. Ah. Ih, jovem. Não acredito. É. Aí eu voltei pro shopping, né? Tive que voltar, gastar combustível, estacionamento, aí ó, a pressa, né? É, inimiga da perfeição. Exatamente. Tive que gastar aí e ir lá trocar. Não provei na hora, né? Poderia ter provado rapidão. É, mas a gente quer economizar, né? Não, tô com pressa, não, acho que vai dar certo, a numeração é a que eu uso, acho que dá e não deu. Eu já passei por isso, já. Eu já fiz isso também, várias vezes, inclusive, toda... É, Nath. Eu, às vezes, vou fazer uns trabalhos de provador, né? Nas lojas de roupa. Sei. E aí, às vezes, você, eles te dão alguma coisa, né? Ou você escolhe, vai comprar, até ver, enfim. E aí, várias vezes, como eu já experimentei algumas, eu falei, ah, já sei mais ou menos como que é a forma, né? Porque cada loja tem uma forma. Sim. Falei, ah, acho que eu vou pegar tal roupa. Olhei e falei, ah, acho que serve, né? Uhum. Não servia, cheguei em casa, não servia. E aí, como que você vai lá na loja, né? Falar, ah, preciso trocar. Não tem essa, né? Às vezes, não tem mais seu tamanho e você quer aquela roupa e faz servir. Faz uma pence ali, faz uma costura ali. Mas todo dia eu tenho pressa e isso aí é uma porcaria. Aí, ó, tá vendo? Todo dia. Porque eu tento me maquiar rápido, fazer o cabelo rápido, tento me trocar rápido, porque eu enrolo na cama. Aí eu acordo 5h40, mas eu saí da cama já é 6h30. Uhum. Aí, 5h50, tô correndo pra vir pra rádio. Aí, aqui na rádio, às vezes, sei lá, você passa o desodorante, o desodorante mancha tudo a blusa. Aí eu falo, ah, na hora que eu chegar lá eu lavo a blusa. Todo dia a pressa vira inimiga da perfeição. Todo dia. E aí, quando eu acordo, eu quero fazer tudo que tem pra fazer também. Uhum. Aí eu vou lavar a louça, vou tomar café da manhã. Em meia hora eu quero fazer tudo, boto roupa pra lavar, sabe? E aí tudo fica uma porcaria, hein? Tudo nada fica bom. Fica tudo ruim, é óbvio, né? Ah, é. É normal hoje em dia, né, turma? A gente queria fazer as coisas rapidão, assim, pra matar o mais rápido possível. Ah, depois a gente... Não fica bom. Não, não fica bom. Não fica bom. Nas redes sociais, por exemplo, a gente quer fazer um monte de conteúdo. Isso, exato. Joga qualquer coisa que tem. Não fica bom. Porque, assim, a gente não tem tempo de pensar. O algoritmo das redes sociais também não ajudam. Uhum. E aí, quanto mais você publica, mais ele te ajuda a crescer e tudo mais. E aí você faz qualquer coisa, né? Você vai publicando, às vezes, qualquer coisa. Eu tento sempre filtrar e ver se aquilo pode ser bom ou não. Se é relevante ou não. Porque a gente vê por aí cada coisa na internet, né? Que você fala, acho que essa pessoa não tem nem... É, ó. Não pensa em nada. Uma coisa que eu fico assim e falo, caraca, como que eles conseguem, né? O Masterchef, porque você tem que fazer os pratos super rápidos e tem que estar perfeitos os pratos, entendeu? Então, assim, é difícil, viu, turma? Eu acho que eu várias vezes também já fiz várias coisas assim na correria que deu ruim, entendeu? Deu ruim. É. Coisas que eu já fiz na correria já é montar um computador e falei, não, preciso montar isso aqui, tem que entrar uma hora. E deu ruim, queimou, entendeu? Já aconteceu comigo. Outra coisa que já aconteceu com peças de roupa, entendeu? Você pegar a peça de roupa lá, em tal determinado lugar, vai em casa, não serve. Aí vai lá, troca. Só que aí quando você vai trocar, você já tem pouco tempo. Ó, tem uma hora pra trocar essa roupa. Você vai lá e troca essa roupa, volta pra casa e se experimenta de novo. Deu errado de novo. Aí você fala, deixa. Não, eu vou lá de novo. Aí você vai lá de novo, entendeu? Já aconteceu isso comigo, entendeu? Mentira. Sério, eu fui quatro vezes. Nossa, já. Quatro vezes. Por que que não fez, nossa? Quatro vezes. Porque não experimentei ir lá no shopping, entendeu? Nossa. É, não é fácil a vida não, entendeu? É, entendeu? Sem conta o gasto que dá. É, então. Combustível, estacionamento. Você faz as contas? O estacionamento do shopping aqui é uns 10, 11 reais mais ou menos, né? 11 reais do Dom Pedro aqui. É. Caríssimo. Entendeu? É, aí você faz as contas, acaba saindo mais caro o combustível e o estacionamento que você pagou do que a peça de roupa que você pegou. Que o olho sai mais caro que o peixe. Exatamente. Exatamente isso. Então é isso, turma. A gente quer saber de vocês agora aí, tá? Valendo sabe o quê? Quatro convites. Para onde, Nath? Pro Hopi Hari. Pro Hopi Hari. Boa isso aí, ó. Bora, bora. Lembrando, hein? Você tem que mandar também seus dados. Nome completo e RG, tá? E a pergunta. O que você fez com pressa e que não deu certo? Que deu ruim? Deu muito ruim. Eu tenho certeza que muita gente já fez muitas coisas aí que deram errado, né? Então conta aí pra gente, tá? 998668930, jovens. Muito obrigada. Valeu, jovens. Thank you very much. Bom final de semana. Igualmente. Tchau. Tricotando.